Lincoln e o Velho Diário Hoje em sério é o Diário Os dias destinados a reencontrar Nosso amor que foi maltratado Hoje a razão voou achar que dava a sua Na estação do amor onde tudo começou Sinto o nosso amor durar Vou te esperar Ainda lembro do seu olhar Que era a lua guia Do meu céu, do brilho dos seus olhos Fiz o teu caminhão E acabei sozinho sem o teu calor Na estação do amor Onde tudo começou Sinto o nosso amor Curar Vou te esperar O tempo agora traz Os momentos que eu vi E a sua vai lavar Os versos que escrevi O amor que o vento traz Do som de botas morram São fontes pra me encontrar Caminhos de amor e paz Por isso estou aqui Com os céus de amor Com os céus de amor Da esperança de você voltar A mim brilhar Mesmo sendo um sono Eu vou te acreditar Que o seu olhar No céu brilhou Como as rosas Que o vento me traz E guardam o seu Nas suas mãos O tempo agora traz Os momentos que eu vivi E a sua vai lavar Os versos que escrevi O amor que o vento traz Do som de botas corvalho São fontes pra me encontrar Caminhos de amor e paz Por isso estou aqui Com os céus de amor Na esperança de você voltar A mim que há O amor que o vento traz Os versos que escrevi Os versos que escrevi Na esperança de você voltar A mim que há A mim que há A mim que há O amor que o vento traz O amor que o vento traz Obrigado.